A polícia militar definiu o esquema de segurança durante a passagem da tocha olímpica em Natal. O símbolo dos Jogos Olímpicos chega a capital no próximo sábado. Um forte esquema de segurança foi montado para receber a tocha olímpica. Cerca de 50 policiais devem participar do comboio que vai acompanhar a tocha. Todos os órgãos do sistema de segurança, quer seja estadual, municipal e federal, vamos estar integrados em ações de policiamento e ações de acompanhamento do percurso dentro do comboio da tocha. Cada cidade que nós vamos passar, terminou na cidade, são eventos rápidos, em média de duas horas de duração no máximo. Então ali, rapidamente nós montaremos uma estrutura, terminadas as estruturas, já se desmontam e a gente já tem outra estrutura em outra cidade. Então assim, toda a logística está baseada em policiamento, em policiamento de ações extraordinárias, para que a gente possa não prejudicar o andamento do serviço normal, rotineiro da Polícia Militar. A solenidade de passagem da tocha deve contar com pequenas paradas para a celebração, ao longo do percurso. Neste sábado, a partir das 14h30, começa o primeiro percurso da tocha olímpica em Natal. Ela sai aqui da Praia do Forte e segue até a Cidade da Criança. Já o segundo percurso começa no centro de convenções e vai até a Arena das Dunas. E quando chegar no estádio, a tocha vai ser recebida por um show de atrações locais.